Música Bloco Polimania no Carnaval 2018, olha lá, é babado novo, compadre! Alô, Rock Santos! Alô, APPM, Associação de Pratos de Bombeiros Militares da Bahia! Vamos acompanhar o desfile da PPMBA com o Babado Novo! O ano passado foi Parangolé, esse ano é babado novo! É babado novo, olha lá! E aí, como é que tá vocês? Tudo bem? Esse é o nosso bloco Polimania, o bloco da família Policial Militar! Que beleza! E aí, cara de esquilo, tá sentindo como? Pô, tô massa aqui, satisfatório isso aqui, esse calor humano! E vamos no Polimania! É a maior alegria do mundo! Está aqui com você, companheiros! Você morre meu coração! É PANIMANIA! Que dança é essa? Deixa meu corpo suado, pular no papá! Vai, vai, vai! Pular no instalar no pato! Eu quero em primeiro lugar parabenizar a sua TV, esse trabalho magnífico que você vem desenvolvendo no Carnaval, e parabenizar todos os seus jovens do Polimania, você e o nosso amigo, recebe a TV, batata! O séptimo carnaval para vocês! É a LFTV, TV Batatinho no Carnaval 2018! É a LFTV no Carnaval 2018! Em cima do palco, da banda Babá do Novo, em plena avenida! Parabéns, Broco Polimania! Parabéns, Babá do Novo! É o Broco da família dos policiais! E a LFTV no Baratatinho está aqui! Para vocês, que dizem que a gente não tem audiência! É a LFTV! É, continue aqui com a gente, o bloco Polimania, olha como tá bonito Esse é o babado novo, o bloco Polimania no Carnaval 2018 É o bloco da Polícia Militar passando nesse exato momento aqui no Campo Grande Olha só quanta gente, meu irmão, não é brincadeira não É babado novo, ano passado foi parangolé, esse ano é babado novo E vamos acompanhar Bloco Polimania Carnaval 2018 LFTV, RCA, Canal 5 Acompanhando o desfile no Campo Grande Acompanhando o desfile no Campo Grande Acompanhando o desfile no Campo Grande Cine de Hotel葵 Palavra LFTV, RCA, Canal 59 Acompanhando o desfile no Campo Grande Acompanhando o desfile no Campo Grande Mas oeste ao desfile no Campo Grande Acompanhando o desfile no Campo Grande E se você não vai sozinho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não vou mais lá Viver Vá! 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 Polimania 2018 LFTV Aqui a gente vê As Bruxas do Matadinha No Carnaval 2018 Epa Bado novo Bado novo É polimonia Olha o pinto Olha o rock O ano passado foi para o goleiro Esse ano E aí presidente Mais um ano polimonia aí Você vê essa grande massa aí Que o polimonia traz Parabenizar a todos os associados Familiares A nossa diretoria Por todo o empenho Todos os diretores De maneira uniforme aí Contribuíram E agradecer a todos vocês aí Pela força que tem sido esse bloco Beleza Beleza Está aí Alô Selma Brandão Ô pinto Está feliz pinto Está feliz pinto Muito feliz E pedindo a Deus aí Para que continue aí nos abençoando E que a gente termine esse evento aí Com êxito Com muita glória Com muita paz Muita saúde Parabenizar A toda a nossa diretoria Em nome do nosso presidente Rock Santos É que tem dado grande apoio E que tem Tornado Possível realizar Esses desafios E hoje Nós temos que agradecer A todos os associados A todos os familiares E amigos Porque Atendendo o nosso chamamento Estão aqui Nos apoiando E fazendo com que isso fique Essa festa linda Maravilhosa É babado novo É babado novo Olha para o ano passado Foi para Angolet Esse ano É babado novo Para o ano Presidente Com fé em Deus Eu sei que o senhor vai ser reeleito Porque está sabendo conduzir A BPMBA Que é que está guardando na manga Será que vai trazer mel? Rapaz A gente sempre busca o melhor Busca melhorar Sabe que é muita luta Muito trabalho Colocar o bloco na rua Mas vamos dispostos Tem uma diretoria disposta E vamos trabalhar Para fazer acontecer Pois é A BPMBA Ui É babado novo É a fera Está aí vocês aí Que está curtindo Ui 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 Jovem Pan